Olá, eu sou o Montanha. E eu sou o Ramon. E eu sou o Edu. E você está ouvindo o Dev na Estrada. Sejam bem-vindos ao Dev na Estrada. E hoje nós estamos aqui com o convidado e mais o Ramon aqui do meu lado. Olha aí, eu voltei. Agora é pra ficar. E voltou no período de férias aí, ó. Ficou um mês sabático, né? Tá aí de volta aí, né? De volta aí, cara. E estamos aqui também com o Diego Eis. Sou eu. E aí, galera? Tudo bem com vocês? Boa, muito bom. Então hoje a gente vai falar sobre um tema bacana, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o que é um Product Owner, né? O que faz um Product Owner, quais as responsas. O que a pessoa precisa saber pra ser um Product Owner. Enfim, todo o caminho das pedras e tudo mais que a gente for comentar aqui nesse episódio. De novo, é baseado um pouco na experiência do Ramon e do Diego, né? Que os dois são POs aí, né? Então, enfim. Espero que vocês curtam esse episódio aí, trazendo um pouquinho mais de informação pra vocês, beleza? E vamos lá. Vamos começar os recados da semana, o nosso muralzinho. Começando com os nossos patrocinadores, parceiros aqui do Devin na Estrada, que é a Crowd. Se quer trabalhar de casa, ser seu próprio chefe, ter sua própria renda, conhece aí a plataforma da Crowd. Acesse lá é crowd.br.com. O link tá na descrição. É a maior plataforma de freelancer do Brasil. É grátis. Corre lá. Leia o seu link. É crowd.br.com. Também temos Alura, cursos online de programação, mobile, front-end, back-end e muito mais. Se você quiser se especializar na área de TI, designer, edição de vídeo e muito mais, tem mais de 500 cursos lá na plataforma. Acesse alura.com.br. Se você quiser um novo emprego aí na área de TI, né? Conhecer novas empresas, entre em Revelo. Lá tem as melhores empresas da nossa área para se trabalhar. Revelo.com.br. Queria agradecer todo mundo aí que ajuda também financeiramente pela plataforma do Apoia-se. É apoia.se barra dev na estrada. E pra quem não gosta de apoiar recorrente, quer fazer só alguma doação única, também temos lá um login no PicPay, que é o arroba Fê Montanha, só procurar lá. E queria agradecer a todos aí que ajudam a gente nas redes sociais, compartilham o nosso conteúdo, mandam feedback, mandam críticas construtivas. Muito obrigado a todos aí. Temos Twitter, arroba Dev na Estrada, Instagram, arroba Dev na Estrada, Facebook. E também agora estamos no YouTube, tá? Procure lá Dev na Estrada. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo que a gente está fazendo lá no YouTube também. E vamos falar dos eventos agora então. Então, Front in Sampa, 14 de julho. Vai ser no Hotel Maxwell de Plaza, frontinsampa.com.br. Temos o Front in Campinas, vai ser no Vitória Hotel Concept Campinas, dia 12 de maio, frontincampinas.com.br. Entra aí, tem um link aqui de todos os eventos na descrição. Tem promoção aí no link do Front in Sampa. Também temos o Capconf, vai ser na FESP, no Curitiba, Paraná. 13 de abril, também um evento bem bacana aqui, feito pela Conta Blizzé. Link com desconto também aí na descrição. Brasília Dev Festival, workshop dia 8 de junho, evento é dia 9 e 10 de junho. BrasíliaDevFestival.com.br. Temos o Brasil On The Road, que vai ser a versão de Sorocaba. Vai ser dia 9 de junho, lá em Sorocaba. Eduardo Matos vai ser o host aí do evento. Alguns palestrantes já confirmados. Bem bacana, link na descrição também. E por último aqui, o Criciúma Dev, que é a conferência que é a maior comunidade de Santa Catarina. É CriciúmaDev.com.br. Vai ser dia 19 de maio o evento. Também link com desconto aqui na descrição, beleza? Então é isso, os recados da semana. Vamos lá pro cast. Bom, pra começar então, vamos lá, né? O que é um Product Owner? É o cara que manda na parada toda? É o gerente do time? É o dono do produto? Só o que mais que faz aí o Product Owner? Quem que consegue responder essa primeira dúvida aí, né? Eu tô chegando agora, hein? Eu sou... Eu acabei de cair de paraquedas nesse mundo aí. Boa! Então, isso aí é uma pergunta... É bem polêmica, aliás. Na verdade, assim, ninguém sabe o que um Product Owner, o que um Product Manager faz, né? É uma grande... Essa é a grande questão do mercado de produtos, né? Mas o que basicamente esse personagem faz? Eu costumo chamar de personagem porque depois a gente até vai discutir esse negócio entre Product Owner ou Product Manager, né? Qual a diferença dos dois e etc. Mas o que esse personagem é? Ele tem uma visão bem macro, assim, né? Ele tenta ligar a necessidade do usuário com a necessidade do negócio. Essa é uma resposta bonita, né? Porque, geralmente, né? Se você deixa para a diretoria ou você deixa para o pessoal do negócio cuidar, eles vão certamente olhar só para as necessidades do negócio. Que pode ser ou não receita, né? Gerar dinheiro, lucro, dinheiro, dinheiro, dinheiro para todo mundo ficar rico. E também vai deixar de lado, né? A parte do usuário. Contudo, se você deixar a parte do usuário junto com os desenvolvedores, designers e etc, né? Eles vão olhar só a parte do usuário e, muito provavelmente, eles vão esquecer da parte do negócio. Então, o Product Owner ou o Product Manager, tanto faz, esse cara fica ali no meio tentando entender quais são as necessidades do usuário. O que aquele cara está precisando no dia a dia. O que a gente pode melhorar no produto para poder melhorar a vida do usuário. Em contrapartida, essas melhorias, elas têm que conversar com as necessidades do negócio. Não adianta nada você colocar alguma coisa no ar para o usuário, porque você acha que é uma feature muito legal e etc. E isso não gerar receita, não gerar resultado para o negócio, porque senão você vai estar fazendo um mal maior ainda para o usuário, né? A empresa vai falir, o usuário vai perder o produto dele e etc. Então, essas coisas, elas têm que andar juntas, né? Então, quando o pessoal olha isso de fora, né? Acha que é um trabalho nobríssimo, né? Pô, aquele cara ali, ele tem contato com os diretores da empresa, mas ele também vem aqui conversar com a gente. Então, ele manda se vai ter uma feature assim ou uma feature assada e como essa feature vai funcionar e etc e tal, né? Então, o pessoal tem uma visão um pouco nobre desse personagem, desse cara, mas de nobre não tem nada. Na verdade, a gente leva a porrada dos dois lados e a gente é o que todo mundo acha que a gente manda em tudo, mas na verdade a gente não manda em nada, né? A gente não tem time para cuidar, a gente não define que tecnologia vai ser feita, a gente não define como vai ser o layout, a gente não define o quanto de dinheiro que vai entrar ou que feature que a gente vai fazer porque vai entrar mais ou menos dinheiro, a gente não define nada disso, né? É um negócio um pouco utópico. A gente é o centralizador da porrada, né? A gente recebe porrada do cliente externo, do cliente interno, do time de dev, e a gente só fica ali, ô, peraí, calma, gente, calma, a gente vai tentar entrar na coisa aqui, pelo amor de Deus, né? Exatamente. É um negócio meio, sei lá, velho, assim, eu não gosto muito dessas frases clichês que tem no mercado, mas tem uma que é muito engraçada, que pra mim é piada, mas que é muito legal, que falam que o product owner ou o product manager, tanto faz, ele tem o poder de um CEO, né? Ele tem a imagem de um CEO ali, tá com ele, mas ele tem uma autonomia de uma cheerleader, né? De uma líder de torcida. Então, na verdade, todo mundo olha, ele compor, aquele cara ali é o dono do produto, ele que comanda, a direção do produto, a visão, a estratégia, mas, na verdade, ele não manda em nada, né? E essa que é a grande graça, né? Esse personagem, ele tem que ter um poder de influência muito grande, né? Então, tanto de liderança, né? De liderança técnica, não de técnica de código ali mesmo, mas liderança técnica de conhecer mesmo do negócio, etc., quanto de liderança de produto, né? De você entender um pouco sobre design, X, usuário, entender um pouco sobre parte técnica, o que é possível, o que não é possível, quando você tá viajando, quando você não tá viajando, né? Então, é interessante que esse poder de influência, ele precisa ser bem trabalhado ali nesse personagem, né? É legal você comentar isso do lance da galera achar como um trampo nobre, assim, né? E colocar até mais... Eu não vou dizer importância, porque vai parecer estranho, né? Mas, assim, colocar como se fosse um cargo elevado, assim, e nossa, né? Porque, de fato, se você for olhar, eu já trabalhei em algumas empresas que existe a confusão do product owner com o product manager, né? Que você comentou no começo, né? A gente consegue traçar, de fato, a diferença entre os dois, assim? Porque, na minha visão, o lance do manager já traz um pouco mais de gestão pro lado do produto, né? E não só o lance de você cuidar do produto como um guardião, como você comentou agora há pouco, né? Um cara que... A pessoa que cuida dessas áreas tanto de UX, ele senta com a galera de BI, pega dados pra validar algumas hipóteses de produto, faz testes de habilidade e tudo mais, né? É, então, o mercado tem separado bem essas duas... Como que eu vou dizer? Essas duas responsabilidades, né? Então, o que eles estão fazendo é o seguinte, quando um cara tá muito mais olhando pro negócio... Imagina assim, dois caras, né? Duas pessoas, uma de costas pra outra. Um tá olhando muito pra visão do negócio, o que os diretores estão pensando, o que o CEO tá pensando, pra onde que o negócio tá sendo levado e etc. E o outro cara tá olhando mais como aplicar aquilo, né? Como o dia-a-dia da coisa, ali na trincheira e tudo mais. Muita gente fala, ah, um cuida mais da estratégia e o outro cuida mais do tático, né? Tem essas coisas. Eu, minha opinião é minha agora, vocês sabem que eu sou meio polêmico, né? Então, assim... Que isso, Diego? É muito meu isso. Que isso, cara? Nada, né? Eu sou um cara que, pô, anda ali sempre no meio, nada de margem, nada de extremos, né? No final, a gente podia falar da morte do Frontier. Nossa, pensou? Poder estar apimentado um pouco na... Tô brincando, tô brincando. Eu tava quietinho aqui, falei, ah, você é danado. Mas aí, o que acontece? Pra mim, na minha opinião, não tem essa quebra, não tem essa diferença. Os nomes, eles são puramente nomes. Por isso que eu gosto de falar que é um personagem. Então, esse cara, esse personagem, ele é o cara mais genérico que tem na empresa. É o cara que vai entender um pouco de o X, vai entender um pouco de tecnologia, vai entender um pouco do negócio. Obviamente, esse cara, ele pode ter vindo dessas três partes, né? Então, o cara pode ter sido um designer, o X na vida dele virou Product Manager. Ele pode ter sido um desenvolvedor a vida toda, programador back-end, front-end, seja lá o que for, e ter virado um Product Manager. Ou ele pode ter sido um cara de negócio, que gosta de tecnologia, gosta de produto e etc. E virou um Product Manager. Então, assim, ele tem, teoricamente, uma especialidade, uma vertente um pouco mais forte do que o outro. Só que, na verdade, ele é um cara que transita muito bem entre a parte estratégica e entre a parte tática, entendeu? Então, é por isso que eu não gosto muito dessa diferença. Porque quando você fala, olha, o PO, que é o que vai acontecer, é o que tá acontecendo, não sei porquê, mas é o que tá acontecendo. O PO é o cara que vai ali escrever a história do usuário, é o cara que vai passar essas histórias pro time, é o cara que vai ajudar o QA a testar, vai ver se os critérios de aceite estão em dia, vai ver se o time tá precisando de alguma coisa, tem alguma dúvida e etc. E o PM é aquele cara que, beleza, galera, nosso próximo objetivo do trimestre, eu não tô nem falando da sprint, né? Tô falando do trimestre, vai ser fazer essa história aqui, esse negócio aqui. Ou seja, se você tiver, sei lá, numa corretora que nem eu, trabalho lá na Easy Investment. Então, ele vai estar muito perto do negócio, ele vai falar, olha, agora a gente vai passar a vender, além de CDB, tesouro direto, a gente vai passar a vender, sei lá, seguros. Esse cara tá mais perto do time comercial, da diretoria, porque seguros é uma coisa muito grande. Então, ele vai lá, vai falar, beleza, vocês precisam agora vender seguros. Ele nem vai fazer uma análise de mercado, porque, teoricamente, os stakeholders ou o cara que trouxe essa ideia já fez. Mas ele vai tentar passar isso, materializar isso pra uma visão mais de produto. Então, beleza, pra gente fazer seguros, a gente vai precisar de falar com um tal fornecedor, a gente vai precisar quebrar essa história, assim, com o PO, eu vou precisar de um time assim, assim, assado, é um negócio um pouco mais gerencial mesmo. O mercado tem feito essa divisão, eu não acho que é desnecessário, eu não acho que precisa ser, porque a graça de você ser um Product Manager, um Product Owner, é realmente você conseguir transitar por essas áreas, né? Você conseguir saber o que a diretoria quer e conseguir passar isso direto pros desenvolvedores ou pra quem vai executar esse trabalho. E aí, nesse meio tempo, você fazer o trabalho diário do dia, manutenção do produto, então você vê se os indicadores estão corretos, se teve alguma anomalia em alguma métrica e assim por diante, né? É, se a gente quiser ser polêmico, a gente pode falar que o Manager é aquele cara que chega de gravata, abre o PowerPoint e fala assim, ó, daqui a seis meses a gente vai estar aqui, beleza? Obrigado, pessoal, fecha o PowerPoint e sai da sala e você só vê esse cara daqui a três meses. Se fosse colocar um estereótipo, seria mais ou menos esse cara. O que eu acho uma bobeira, cara. O Mark Kagan, ele escreveu um artigo em 2016 falando sobre esse dilema entre Product Manager, Product Owner e etc. E tipo, cara, isso é só um nome, na verdade eles são sinônimos, entendeu? Eles cuidam de produto, eles cuidam de como o produto vai melhorar a vida do usuário e vai trazer ao mesmo tempo receita para a empresa, né? Como que vai ser o sucesso do produto ali. Quais são as motivações da empresa e transformar isso numa visão de produto, né? Numa estratégia de produto e tudo mais, né? Então, não sei. Para mim, eu acho que é besteira separar as duas partes. Se a gente quisesse separar mais ainda, a gente podia chegar naquele analista de negócio, né? O famoso BA. É verdade. Então, tem o BA ali que vai fazer o seguinte. Ah, beleza, eu vou pegar aqui, fazer análise de requisitos. Então, é isso aqui que os desenvolvedores vão precisar desenvolver. O PO é um cara um pouco maior, né? Então, além dele incluir o BA, as responsabilidades de BA incluir responsabilidades um pouco maiores de olhar algumas métricas, de escrever bem as histórias, de ver se está faltando alguma coisa para o time, dúvida de negócio, coisas assim. E o PM incluiria essas duas responsabilidades mais algumas responsabilidades de negócio e mais transversais, né? Vamos colocar desse tipo. Eu acho que... Será que dá para a gente também colocar, assim, que o Product Owner está, talvez, mais perto, assim, do time de tech, de UX, do que de negócio, do que o manager, então, assim, mais ou menos? Se a gente fosse fazer essa divisão, sim. O PO está ali na trincheira todo dia, participando de daily, de retrospectiva, de planning, de tudo, cara. E o PM, não. O PM fica um pouco mais afastado, vendo se as coisas estão tudo andando bem, se realmente o que a galera está fazendo está indo no sentido que a diretoria está esperando, obviamente, tentando ligar com o produto, né? Sempre tendo essa visão de produto, não só de negócio, mas um pouco mais... Uma visão um pouco mais afastada, um pouco mais má. Boa. É, você estava falando sobre, geralmente, esses caras que vêm de outras áreas, até de dentro do time, né? De área técnica. Aí eu estava pensando, eu fui um cara mais ou menos assim, né? Eu estou atuando como PO hoje lá. E, cara, eu vim do técnico, né? São 11 anos de interwebs aí, PHP e muita coisa. Então, é até curioso. Eu estava me lembrando de um caso, assim, logo nas primeiras histórias e levantamentos que eu estava criando e concebendo tudo, eu lembro de ter feito um protótipo, né? Para tentar expor a solução que eu propunha para aquele problema. E aí eu fiz o protótipo. O protótipo ficou maravilhoso lá, atendia todos os requisitos, tá? Eu lembro, claramente, de estar apresentando o protótipo, olhar para aquilo e pensar assim, nossa, cara, a hora que isso aqui chegar na equipe de dev, os caras vão ficar loucos, porque isso aqui vai dar um trabalho absurdo, cara. Então, isso é uma coisa que é muito difícil, cara. Você tem que se manter, você não pode levar esse tipo de coisa em consideração quando você está nessa posição, né? Você não pode pender para um lado ou pender para o outro. Você tem que, cara, tentar trabalhar para achar a melhor solução para resolver o problema ou para atingir o objetivo que seja. Então, isso é meio curioso, cara. Eu lembro, claramente, de ter pensado, putz, os caras de dev vão matar a hora que eu mostrar isso aqui. Então, esse é o ponto. Você puxou um pouco mais para a parte técnica, né? Isso acontece muito do outro lado, porque o que acontece? Às vezes, tem alguém de negócio que vê a mesma coisa na parte de dev e fala Eita, se os caras de negócio veem o que o pessoal lá de desenvolvimento está fazendo, meu, o bicho vai pegar, cara. Eu acho que não é isso. Eu acho que eles estão indo para o lugar errado, a direção errada. E aí, o cara chega lá para o pessoal de dev e tal, tenta lembrar do qual que é o objetivo daquela feature, qual que é o objetivo daquele desenvolvimento, né? Daquela história, daquele épico, do que for. E, assim, é o mesmo cenário que você citou, só que visto do lado de negócio. Então, pensa que o Product Manager seria o cara que, sei lá, velho, ele está ali no volante, dentro do carro tem um monte de gente diferente falando para o que tem que ir e ele está lembrando do tipo, galera, presta atenção, a gente falou que a gente ia para o bar. Então, não inventa de ir para show, não inventa para ir para o cinema. A gente está indo para o bar porque a gente quer, sei lá, fazer alguma coisa lá, fazer X coisa lá. Que a gente não vai conseguir fazer se a gente fosse para o cinema e a gente não vai conseguir fazer se a gente fosse para outro lugar. Então, ele sempre lembrando todo mundo do porquê das coisas, né? O motivo pelo qual eles estão trabalhando ali naquele projeto, naquela sprint, naquele trimestre e assim por diante, né? Então, ele é um cara que lembra tanto a parte de negócio, tanto a parte de desenvolvimento, quanto os designers e assim por diante. Ele realmente está transitando entre as três áreas, né? É interessante isso. É, então, é legal você comentar isso também, né? Porque eu vejo também, eu vejo uns cenários assim, aí a gente pode entrar talvez aí mais a fundo nas responsabilidades assim, né? Do product owner, né? Mas às vezes eu vejo alguns POs assim que eu já trabalhei assim, terem um pouquinho, tem esse lance do zelo ali pelo produto até excessivo, né? Porque é o trampo da pessoa, né? De até às vezes entrar em outras partes de um fluxo de desenvolvimento, né? De até definir histórias e acho que principalmente quem vem de tech, aí fica o feedback aí, Ramon. Quem vem de tech começa a definir as coisas mais tecnicamente nas histórias, né? Quando na verdade essas responsabilidades, elas às vezes são mais do time de desenvolvimento do que de um product owner, né? Vocês já viram esse cenário também, assim? Eu acho que eu vejo quem é mais tech ir para esse lado assim, né? A gente fala, não, vamos fazer assim e tal, a gente podia criar uma tabela, fazer isso aqui, não sei o quê. Cara, eu protagonizei esse cenário, eu protagonizei esse cenário. Olha aí, olha aí, tá vendo? De estar escrevendo uma história e estar pensando assim, puta, isso aqui eu já conheci o sistema, já codei naquele sistema. Olha aí. Então pensando, cara, eu acho que eu sei como resolver esse problema aqui. E estar escrevendo a história, eu não vou me lembrar do que era a história exatamente, mas, cara, aí descrevi todos os cenários e tal, o que eu queria, não sei o quê, aí coloquei assim, então, a gente podia criar uma coluna X no banco de dados, pode ter uma flag aqui, sabe? Aí eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Esse cenário, ele é, assim, é muito recorrente, sabe? Assim, eu não vi muitos desenvolvedores virando project owners ou product managers, o que for. Dado porque eles, a maioria, vocês sabem, não gostam de lidar com pessoas, não gostam de lidar com politicagem, não gostam de lidar com burocracia, de falar com três, quatro pessoas, trazer elas para o mesmo lugar e falar, vocês estão falando a mesma coisa, de formas diferentes, então aqui vai o negócio. É assim que vai ser. Então, assim, geralmente o programador, ele tem um problema ali quando chega a hora dele decidir o que ele vai fazer da vida, né? Então, até quando ele vai se decidir se vai ser líder técnico ou não, né? Se ele vai continuar desenvolvendo, codando, ou se ele vai tentar pegar a parte ali do 100% do tempo que ele tem e dividir com outras coisas. É por isso que grande parte dos desenvolvedores que viram líderes técnicos, os caras, dependendo do desenvolvedor, os caras se frustram porque eles acham que, beleza, virei líder técnico, agora o time vai me ver como referência técnica e, beleza, vou conseguir ter mais autonomia. Mentira, cara. Você vai passar a maior parte do seu tempo agora conversando com pessoas, tirando dúvidas técnicas com o que você talvez já fazia, se você fosse visto como referência técnica do time, e você vai ter que falar com uma série de outras pessoas que antes você não falava. Um deles é o project owner, outro deles provavelmente é o designer. Se você não foi um front-end e não conversou tanto com o designer, provavelmente você vai ter que falar com eles. Vai ter que falar também com alguns stakeholders porque eles vão ter dúvidas técnicas do porquê que não foi pro ar tal coisa e qual foi o problema que aconteceu e etc, etc, etc. Então, é interessante ver que alguns desenvolvedores estão criando essa... Não sei se eles estão criando essa skill ou eles estão se interessando mais por essa skill. Nem que seja assim, putz, é interessante isso daí que faz ou por... Não, cara, eu quero um pouco mais de autonomia, eu quero decidir um pouco mais as coisas porque eu sei que, cara, se não tem ninguém olhando isso e se ninguém olhar vai dar porcaria. Então, acho que eu vou olhar. Isso já não acontece com o designer, né? Designer e o X e etc, eles já têm um pouco mais dessa preocupação, né? Porque eles estão um pouco mais ligados com o usuário. Sim. Então, é mais fácil deles virarem POs e PMs porque eles estão olhando já o produto ali no detalhe, né? Pensando no usuário, colocando o usuário no meio ali. Então, acho que para eles é mais simples. Se você colocar em termos de algumas histórias, por exemplo, você como desenvolvedor, você pensa, pô, eu queria muito refatorar esse trecho de código aqui, né? Aí, talvez a gente, colocando as responsabilidades um pouco maiores, aí o tech lead fala, pô, a gente podia reconstruir esse sistema todo, não só esse trecho de código, né? Podia refazer do zero. E aí o product owner, pô, a gente podia implementar essa feature aqui em vez de refatorar esse sistema. Então, esse conflito, acho que de interesses vai subindo, assim, né? De acordo com as responsabilidades que você tem dentro do produto, né? Por isso que eu acho que você comentou, pô, quem é dev, vira tech lead ou vai para ser product owner, tem todo esse conflito de interesse que rola, né? Então, você como product owner, vindo de desenvolvimento, você vai olhar com mais carinho para, por exemplo, débito técnico, talvez. Então, você vai, talvez, brigar mais para incluir histórias, priorizar histórias de débito técnico do que de feature. Mas aí, com o passar do tempo, você começa a ser mais product, assim, né? Owner do que deve. Então, acho que tem esse conflito, assim, nessa mudança. Não sei vocês, assim, que passaram por isso, assim. É, cara, eu tive bastante esse conflito, cara. Não é fácil, cara. Eu que sou um cara, assim, quem escuta um podcast, aí sabe. Eu não conseguia nem falar direito quando a gente gravava um podcast. Hoje em dia, eu já estou um pouco melhor. Minha skill de comunicação era, cara, baixíssima. Eu fui melhorando isso muito, muito até por causa do podcast, muita coisa com o tempo. E quando você, cara, está falando de um PO, por exemplo, eu diria que, sei lá, cara, mais da metade do tempo, o seu trabalho é falar com as pessoas, sabe? É se relacionar. E pior, não só se relacionar, mas se relacionar bem com as pessoas. Você não pode ser visto como, sei lá, uma ameaça ou alguma coisa nesse sentido. Você tem que saber, ter um tato para tratar com as pessoas, porque você depende daquelas pessoas que elas entendam a mensagem que você está passando, que você entenda a mensagem que elas estão passando para desenvolver o seu trabalho. E isso é muito difícil, cara, você falar. E como o Diego está falando, cara, você tem que falar com todos os níveis da empresa. Então, você tem que ter um tato de como é que você fala com o diretor, como é que você fala com o comercial. Depende, você vai no cliente, como é que você fala com o cliente. Aquele cliente, ele é mais de boa, ele não é mais de boa. Você tem que usar certo tipo de argumentação com ele. Não, aí você tem que falar com o financeiro. Ah, não, desce, fala com o jurídico. Aí não, aí chega na equipe de dev. Então, cara, sei lá, diria que mais da metade do trabalho é você se relacionar e falar com as pessoas e quebrar esse paradigma de você sair lá do seu desenvolvimento, onde você está de boa, trampando, codando lá com o seu fone de ouvido para daqui a pouco você ter, sei lá, cara, durante o dia 8, 9, 10, 15 pessoas querendo falar com você o tempo todo. É muito difícil, cara, você chega a ficar até irritado por vezes, sabe? Porque é muita gente que você tem que falar, cara, e às vezes as pessoas, sabe? Todo mundo tem a agenda apertada e às vezes você está lá, mano, e as pessoas vão chegando e vão falando e você tem que, cara, um samba aqui, ó, com o pratinho na mão. E assuntos diferentes, né? Nunca é o mesmo assunto. Esse que, assim, é legal e é ruim ao mesmo tempo. Nunca é o mesmo assunto, sempre são assuntos diferentes, em tempos diferentes que, assim, às vezes você está aquilo na sua lista que você vai falar sobre determinado assunto na sexta, vem alguém que vai falar sobre esse assunto com você do nada, no imprevisto, na terça, e aí você tem que mudar toda a sua maneira de pensar, a sua agenda e etc. Isso, geralmente, desenvolvedor não gosta, né? Desenvolvedor gosta de começar alguma coisa e terminar e saber que terminou. Você trabalhar nessa área é você sempre ter um monte de prato rodando, a maioria deles não vai parar e você não vai saber quando vai parar e está lá rodando, né? Você vai falar com uma série de pessoas e não vai saber quando você vai terminar aquele trabalho. Exatamente isso. Descrever o que eu sinto, descrever o que eu sinto. É, é contínuo, cara. E, assim, isso pra mim é muito difícil, cara, porque às vezes as pessoas, elas não trabalham e não trabalharam nunca com o produto. Então, se você pega um exemplo que nem na Easy Invest, ela tem 49 anos de empresa, todo mundo acha que ela é uma startup, mas não, ela é uma senhora vestida com roupinhas modernas, né? Então, tem muita coisa pra mudar ali. As pessoas, principalmente do ramo financeiro, trabalhar com o produto é uma coisa nova. E quando você chega numa corretora, num banco e etc, que não nasceu como produto, não nasceu como uma empresa de tecnologia, né? Você fala de produto pra elas, elas acham que é produto financeiro. Quando você fala que você vai mudar um produto, elas acham que você vai colocar a mão no CDB lá e vai mudar, como assim? Vai mudar o que a gente tá vendendo aqui. Tipo, não é isso, né? Você ensinar as pessoas que, olha, então, tem uma... Quando você trabalha com tecnologia, a gente tem aqui, trabalha dessa forma, desse jeito. Tem uma galera aqui que trabalha com produto. Esse produto, a gente quer dizer que, vamos resumir aqui, é... São as plataformas onde os usuários têm interface com a empresa e aí você começa bem do beabá e etc, etc, etc. Então, o negócio é um trabalho constante, assim, de convencimento, de autocontrole. Você não poder perder a calma, que nem vocês falaram, não dá, cara, porque às vezes você, meu, você não pode tomar essa decisão porque o usuário vai achar, não, a gente tem que fazer porque a gente precisa fazer e porque foi sempre assim que a gente fez e sempre deu certo e, cara, não, não sempre deu certo, deu mais ou menos, né? Vamos conversar aqui que, né, não é mais assim que funciona e tal. Então, é um negócio meio que de bater de frente, assim, mesmo você não querendo. Então, é engraçado, cara. É um trabalho constante, assim, de aperfeiçoamento pessoal junto com influência e você gritar no banheiro sem ninguém ouvir. É um negócio meio estranho, cara. Caraca, gritar no banheiro. Cara, é isso aí. Eu senti, eu senti. Dá um abraço aqui. Mas é legal, cara, é legal. Assim, a gente colocou um pouco das responsas, assim, meio que no meio do papo a gente acabou falando um pouco, né, do que que faz alguém que é product owner e tal, né? Mas aí, na visão de vocês, assim, vocês acham que precisa ter um know-how técnico? Precisa ter um know-how de, talvez, de estatística, de BI, de análise de dados, alguma coisa do tipo, pra poder entrar na área ou não? Ah, cara, boa pergunta. Cara, eu, como eu falei, eu acho que, acho que não, cara. Você, teoricamente, você vai vir de uma dessas três partes, né? Uma parte mais de negócio, uma parte mais visual, né, mais ligada ao usuário, uma parte mais técnica. Então, invariavelmente, você vai ter uma dessas vertentes mais forte do que as outras e você vai ter que melhorar as outras pra você conseguir ficar cada vez mais completo, né? Então, a graça de você ser um product owner é você ser o mais generalista possível, mas nunca perdendo a medida. Você fala, cara, eu sou um cara muito exato, eu gosto muito de ver número, eu gosto muito de ver fato e etc, dados, métrica, indicador. Mas você não pode perder de vista as necessidades do usuário. Às vezes, os usuários não vão trazer tanto dinheiro assim, mas eles estão com um problema tão grande que isso tá afetando a marca, né? Então, você tem que ter essa sensibilidade de, cara, o número que eu vou ter aqui não vai ser tanto um número financeiro, vai ser mais um número qualitativo. Então, eu vou ter que ir atrás disso pra conseguir resolver. E vai ter gente que, velho, por que você tá dando prioridade nisso, sendo que a gente precisa de dinheiro? A gente precisa priorizar outra coisa lá, porque a gente precisa fazer 20% de EBITDA e etc e tal. Então, às vezes, você não precisa ter essa vertente mais exata tão latente. Você tem que olhar mais pro usuário, que aí pode ser, né? Pode ser que tenha mais, tenha números exatos pra você medir ali, mas às vezes, né? Aí depende da empresa qual que vai ser a medida. Você vai olhar mais a parte qualitativa do que quantitativa. Então, assim, eu acho que não precisa você ter esse talento mais exato, né? Esse talento mais de número e dados e etc. Você pode vir de outras áreas, não tem problema. Eu já ouvi falar, ouvi falar, nunca vi nenhum PM assim, mas eu já ouvi falar de caras que simplesmente nunca vieram de tecnologia. O cara era novo em negócio, saiu de uma área X e virou PO. PO e aprendeu ali na lata como que funcionavam as coisas bem superficialmente, né? Sempre sendo generalista. E ele não veio de nenhuma dessas áreas. Nunca trabalhou com internet, nunca trabalhou com produto. Veio de uma área X, automobilística e etc. E, cara, tava ali aprendendo e entendendo como funcionavam as coisas, né? Então, acho que não tem contraindicação. É, eu concordo muito com o que o Diego falou. E se eu pudesse citar, sei lá, uma característica que você precisa ter como PO, e eu vou até filosofar um pouco aqui, seria empatia, cara. Você tem que ter, até volto um pouco no assunto que eu falei, mas você tem que ter, às vezes, uma empatia verdadeira com o seu... Olha que bonito isso aí, uma empatia verdadeira com o seu interlocutor, cara. Que é uma bonita, né, cara? Puta, dá pra fazer até camiseta. É, que é realmente, cara, você tentar se colocar no lugar daquela pessoa que tá, sabe, falando com você e tentar entender por trás daquela fala, por trás daquela conversa, quais são as motivações daquela pessoa, o que ela tá querendo, o que ela realmente tá querendo. Porque, às vezes, ela não sabe também colocar pra fora e não sabe se expressar de uma forma coerente. Então, você vai ter que, de alguma forma, tentar tirar isso dela. E se você não tiver o mínimo de empatia, cara, sua vida vai ser um inferno, seu trabalho vai ser um inferno, porque é isso, cara, você tem que se comunicar. Então, se eu pudesse citar, uma única característica seria empatia, cara. Você ter a capacidade de sentar na cadeira daquele outro cara que trabalha com você e tentar entender quais os problemas dele, o que ele tá querendo, onde ele quer chegar, qual que é o objetivo dele. Pra realmente entender e conseguir, sabe, desenvolver uma solução, uma feature, o que quer que seja, pra atingir aquele objetivo, sabe? É interessante, cara, é isso aí, porque você precisa ter empatia com o cliente interno, você precisa ter empatia com o cliente externo, você precisa se colocar no lugar do stakeholder, que embora ele esteja falando que ele quer dinheiro, 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 na verdade, ele quer que o negócio dê certo. Então, assim, tem exatamente isso, é você se colocar no lugar de cada um desses personagens, filtrar o que eles querem dizer ali, traduzir isso pro mundo real e correr, andar. O que é difícil pra caramba, né? Porque às vezes você não quer ter empatia, não, você quer falar, cala a boca, burro, deixa o que eu faço aqui que eu tô manjando tudo, senta no teu lugar, não me atrapalha e, meu, relaxa. Mas não dá pra fazer isso, né, cara? Isso é falta de respeito, dizem aí. Exatamente, cara. E além do fato de ser desgastante, né, cara? Às vezes você chega no final do dia, cara, destruído, porque você tem que gerenciar isso tudo, né? Então, isso também te consome. Exatamente. Eu acho que a gente já deu uma overview de quem pode ser ou não, acho que do que você precisa, de fato, mais uma vez a gente colocou, né, do que, pra ser um Product Owner, o que você precisa ter de mínimo de skill, assim, né? E aí, a pergunta que eu acho que a gente pode trazer também é daquele cargo um pouco mais de, vamos dizer assim, mais gerencial, assim, né? Que é o CPO, né? Que é o cara que, talvez, tá acima dos Product Owners, dos Product Managers, né? Qual que é desse cara, assim, né, de fato, assim, né? Desse papel, né, eu digo? Cara, o CPO, ele é o cara, ele é o responsável por qualquer tipo de atividade de produto dentro da organização. E aí, você vai enxergar esse CPO, né, esse C, X, né, não importa, porque tem vários nomes, tem empresa que tá a nome de CPO, CMO, CGO, CSO e assim por diante. CTO até fica com produto embaixo, então, é um negócio meio estranho. Mas, quem quer que seja o cara que esteja lá em cima e que tenha parte de produtos embaixo, ele é o responsável por tudo que tange produtos, né? Então, como vai ser o lançamento do produto? O que o marketing vai precisar fazer? Como que os desenvolvedores estão desenvolvendo esse produto? Os PMs já estão, ou os POs, estão em contato com os stakeholders, eles estão entendendo qual é o norte da coisa, né, do negócio, a visão e etc. Se eles não estiverem entendendo, eu vou ter que passar isso pra eles. Então, ele é qualquer coisa ali que tange a parte de produtos, que toca a parte de produtos da empresa, é esse cara que cuida. Então, lá na LocalWeb tinha um CPO, aí depois ficou, o produto ficou embaixo de um CMO. Na Easy Invest, estava até pouco tempo abaixo de um CSO, que é o Chief Strategic Officer, mó nome bonito. Aí agora está embaixo de um CDO, que é o Chief Digital Officer. Então, assim, depende muito da empresa, mas esse cara é o cara responsável pelo produto. Se o produto está dando resultado ou não, o problema vai ser dele. E aí depende muito do produto, né? Vai depender muito dos diferentes produtos, né? Se o produto tem mensalidade ou não, aí é outra história, né? Mas esse cara é um cara bem, esse é bem gerencial mesmo. Ele cuida muito. Eu acho que ele seria mais um cara que, ele é o guardião realmente da visão do produto e se essa visão fica íntegra e sempre interligada e sempre conectada com a missão e a visão da empresa, né? Pra não perder esse elo, né? Sim, boa, boa. Ah, legal. Olha, então, pra galera que está ouvindo aí e tem interesse, né? A gente vai colocar alguns links aí na postagem de o que é um Product Owner, o que é um Product Manager, como começar. Enfim, alguns posts bem bacanas aí que o Diego mandou. Eu acho que também o Ramon colocou ali, não sei, mas está ali na nossa pautinha aí, né? A gente tem pauta, galera. Olha só que da hora. Vocês acham que é o quê? Aqui é bagunça? Aqui não, cara. Aqui tem organização, né? Brincadeira, né? Não precisa falar que a gente fez meia hora antes do cast, né? Mas a gente tem pauta. É, não, não, não. Esse é um detalhe que a gente não deveria ter comentado. É ágil? Não é assim que é ágil funciona? Ágil é assim, é tão rápido. Meu Deus. Meu Deus. Comunidade ágil deve estar on fire agora. A gente abriu um... Colocou um tweet lá hoje, esses dias aqui, sobre Product Owner, né? Se alguém tinha alguma dúvida, alguma pergunta sobre o assunto, né? E o Rubinho mandou pra gente aqui uma pergunta bacana pra gente discutir aqui. Como lidar com um produto que ainda não existe? Tipo uma solução que ainda está sendo desenvolvida, mas não tem escopo 100% finalizado e os processos não estão tão definidos ainda. E aí? Jogo na mão de vocês aí agora, hein? Nossa, eu vou responder essa. Rubinho, com fé, cara. É, cara, não tem a menor ideia. Cara, ali eu acho que é o seguinte. Pra começar, o produto existe de alguma forma, né? Nem que seja na cabeça de alguém, né? Então, quando a gente fala, ah, não, o produto não existe ainda, etc. Talvez é quando tá bem naquele momento etéreo, onde ninguém tem realmente ideia do que fazer. Todo mundo sabe o que é o problema, mas ninguém sabe o que vai... Como, né? E o que que vai resolver aquele problema. Mas ele até falou, né? Tipo uma solução que ainda está sendo desenvolvida, mas não tem escopo 100% finalizado. E se tá sendo desenvolvido e não tem escopo 100% finalizado, ele é a grande... Como que eu vou dizer? Ele é o reflexo de todo mundo que trabalha com desenvolvimento ágil, pelo menos, né? Desenvolvimento de produto, desenvolvimento pra internet e usa ágil ali. Geralmente, o escopo nunca vai estar 100% finalizado. Então, quando você trabalha com produto, a ideia exatamente é essa, cara. Vamos... A gente tem uma hipótese, vamos testar essa hipótese. Se esse teste funcionar, vamos começar a interar nessa coisa que a gente fez. E progressivamente, a gente ir melhorando aquele negócio, analisando, monitorando, lançando e assim por diante, né? Então, e isso não é improviso, né? As pessoas acham que... Tem algumas pessoas que acham que isso é improviso, mas não é, né? Na verdade, isso é você conseguir mudar rápido, aprender rápido com a coisa, falhar se for necessário, falhar rápido, pra você conseguir fazer a coisa certa de uma maneira um pouco mais... Um pouco mais rápida, né? Um pouco mais... Como que eu vou dizer? Sem demorar meses pra você conseguir executar aquilo, né? Então, quando você... Claro, você não vai fazer isso a cada sprint, né? Você tem que ter pelo menos ali um... Sei lá, um período de tempo. Aí vai depender da sua empresa. Tem umas empresas que fazem trimestres, outras fazem quatro meses, etc. Mas, assim, é você conseguir interar aquilo ali de uma maneira um pouco menos planejada, mas mais controlada do que geralmente as pessoas fazem por aí, né? Não é você também ter um projeto de seis meses, de doze meses e tentar aplicar aquilo, porque já vai ser tarde demais. É o que a gente... Todo mundo que trabalha com desenvolvimento de software já sabe que isso acontece e acontece mesmo, né? É um negócio que nem é uma teoria, acontece, né? Então, assim, cara, nesse negócio aí do escopo e tudo mais, não tem jeito. A gente, né? Dependendo da empresa, trabalha muito com MVP, né? Cara, a gente tem uma ideia, vamos testar esse negócio? Vamos? Vamos... O que que... A menor coisa possível que funcione, entregue valor pro cliente que a gente pode colocar no ar pra gente poder testar a nossa hipótese. É, às vezes não precisa nem ser uma feature completa, pode ser uma feature pela metade, cara. Só pra você conseguir entender ali qual é a... Se o mercado tá quente, se tá frio, se os usuários vão gostar ou não daquilo, né? Às vezes não é só você fazer um survey e botar lá as perguntas pros usuários responderem. Às vezes você tem que testar mesmo, né? Outro dia a gente fez lá na Easy, a gente colocou uma feature no ar, que era uma feature super importante, mas a gente tinha dúvidas se os clientes iam achar valor naquilo. A gente achava que sim, mesmo porque a gente fez pesquisas antes com clientes, vimos no suporte pessoas pedindo isso, etc. Então não foi um tiro jogado no escuro, né? Dado no escuro. A gente pegou e fez essa feature e essa feature fazia o seguinte, enviava um e-mail pra uma determinada pessoa e essa pessoa finalizava a operação de forma manual. A gente não gastou tempo fazendo, automatizando a operação dela, porque a gente não sabia se ia dar certo ou não, né? Então, assim, você imagina, a Easy tem muitos clientes lá e a gente colocar uma coisa manual, obviamente essa pessoa, depois a gente viu que deu certo, hoje eles são um time, até a gente conseguir terminar, automatizar isso, eles são um time que estão lendo esses e-mails e fazendo as interações ali que eles precisam fazer, mas, cara, a gente testou uma hipótese, né? E não tem um escopo definido. A gente pegava e falava, olha, se der certo, nós faremos isso e testaremos de novo, e se der certo, nós faremos aquela outra coisa. Talvez, quem sabe, né? Isso seria, isso não mudaria de ideia mais pra frente. Mas é isso aí, acho que é essa velha regra aí de interagir, fazer, interagir, monitorar, refazer, mudar e fazer um negócio um pouco mais controlado, em vez de fazer um pacotão inteiro e colocar no ar. É, uma coisa que eu achei interessante na pergunta do Rubinho é, é, eu acho que também a gente até nem comentou isso, mas a confusão do gestão, do cara de gestão de projetos, a pessoa de gestão de projetos com o Product Owner, né? Porque ele comentou de escopo e tudo mais, me remete um pouco aos tempos antigos, assim, de que a gente tinha que fechar todas as histórias antes de começar a fazer. Eu acho que você já explicou bem, né? Que é o lance de a gente pensar um pouquinho diferente, desenvolvimento de produto, né? Que é você testar algumas features antes mesmo de sair pro desenvolvimento e gastar meses e meses, até anos. Eu tenho casos aí, casos, né, de empresas que gastam até anos fazendo um projeto e, no fim, é um grande fracasso, assim, né? Então, eu acho que vai um pouquinho também dessa pegada, dessa mudança de mindset um pouco, né? De você não fechar escopos, mas você ir construindo aos poucos, na verdade, né? Não fechar um escopo gigante e lá no final você descobrir que não era aquilo que você precisava, né? Cara, e você tocou num assunto muito legal, porque tem isso também, né? Muita gente confunde com um gerente de projeto, né? Isso. E projeto e produto são coisas totalmente diferentes, né? Sim. Então, um gerente de projeto dentro de uma área de produtos, esse cara vai servir pra report. E, geralmente, ele vai se sentir um pouco, como que eu vou dizer, vai ter um overlap ali de responsabilidades. Porque esse cara, o que ele vai fazer é botar numa planilha ou fazer lá um gante da vida pra falar quando começou e quando vai terminar uma coisa e que vai dar errado, porque a gente sabe que vai dar errado, porque, né, a gente trabalha com software, vai dar pau. Então, esse cara, ele não tem uma visão de produto. Ele não vai realmente saber o que o usuário quer ou que problema que a gente... Ele vai saber que problema que a gente quer resolver, mas ele pouco vai saber o como aquilo, vai fazer pesquisa, etc. Esse cara tá muito mais, realmente, ali sendo aquele cara do tipo, olha, galera, tá atrasado, o deadline que a gente tem aqui é esse, vocês não vão entregar na data. O que a gente vai fazer pra entregar na data? Será que pode diminuir o escopo, né? Olha, mas não pode cortar aquele negócio. Então, ele vai ficar muito mais nessa coisa de deadline, nessa coisa de gante, de pegar e ficar gerenciando realmente o que as pessoas vão entregar, né? Fazendo status report do que, realmente, na parte tática de produto e nem tão pouco a parte estratégica, né? São papéis bem, 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 bem diferentes, né? Dá até um atrito, assim, quando tem pessoas de produto e esses personagens, assim, num mesmo projeto, né? Porque um tá muito mais ligado, realmente, nessa visão mais ágil da coisa, né? Dessas interações, nesse aprendizado baseado em empirismo e tudo mais, né? O outro tá mais baseado no tipo, nós definimos essa data, teremos que entregar nessa data nesse escopo prometido e precisa ser nessa velocidade porque senão não vai entregar. Então, são papéis bem diferentes do que o que a gente tá conversando aqui, que é o produteiro, né? Que é o cara que faz produto, respira produto e pensa em produto, né? Sim, sim. E eu acho também que é uma dificuldade da galera de produto que tá entrando nessas empresas ou desse movimento que tá começando nas empresas agora, que pegam empresas com as características, até as que a gente já citou, sabe? Uma empresa que, cara, não vem do ramo de tecnologia, eu não tô acostumada com esse tipo, então até você, sabe... Eu não sei se nem se educar seria o termo certo, mas... Até você educar essas pessoas que, cara, não adianta eu te mostrar uma planilha cheia de número com um gante enorme aqui de 12 meses com um planejamento maravilhoso, lindo, bonito, pra gente imprimir e colar na parede, que não funciona, cara. Isso que é 2018, sabe? A gente não tem que ficar repetindo os erros do passado, sabe? Então, eu percebi muito o que você falou, cara. Chega a dar conflito e o pessoal sai na mão quando tem essas características dentro do time aí. Isso não é a minha história, assim. Só queria deixar claro. Essa não... Nesse caso, o PO e o PM, ele vira muito um cara que gera expectativas, né? Então, embora o PMO, ou sei lá o nome que dão aí, vai chegar lá e vai falar, olha, então, a gente vai entregar no prazo. Aí o PM vai falar, calma, não é bem assim. A gente tá tendo problemas aqui, pode ser que isso aconteça, pode ser que aquilo ali aconteça e etc, etc, etc. Ou quando ele fala, olha, a gente não vai entregar no prazo. Então, embora nós não vamos entregar no prazo tudo que foi esculpado, nós vamos entregar isso, isso e isso, que dá mais valor pro produto, mais valor pro usuário e também traz mais retorno financeiro e etc. Então, tem esse trabalho de gerir expectativas ali, porque esse cara também, ele é um... ele pode ser considerado como stakeholder, né? E uma notícia ruim, né, é melhor do que notícia nenhuma. Então, você tem que também mostrar pra ele as coisas que estão acontecendo, porque pode ser que na empresa que você trabalhe, ele tenha mais abertura com a diretoria, ou com os investidores, ou com quem quer que for, do que você que tá ali, né, todo dia. Então, é mais inteligente você usar ele como uma ferramenta, né, do que você olhar como um inimigo. Por mais que, mais difícil que isso seja, porque tá doido, eu fico maluco, cara. Eu fico doido. Eu te entendo. É difícil, cara, nossa. Mas beleza, cara. Pô, Diego, queria agradecer muito você ter pego o seu tempo aí, cara, a gente vive numa correria louca aí. Valeu mesmo ter aceitado gravar aqui com a gente, trocar essa ideia sobre o PO. Até quando a gente tava trocando ideia, eu falei, eu acho que isso pode virar, a gente pode até fazer outros episódios com outras pautas mais profundas sobre esse assunto e tal. Acho que é uma área que eu sinto que tá um pouco carente com relação ao conteúdo, principalmente em português, quando a gente fala de podcast e tudo. Então, a gente quis, puta, trazer um pouco desse tema aqui, falar, gerar alguns insights, gerar uma discussão, dar uma fomentada nisso. Pô, obrigado por ter participado aqui com a gente. Aproveita e fico o elogio, pô, a série de posts que você tá fazendo no Medium lá, do Gestão Produtos, aquele PM2KIT lá que virou aba permanente aqui no meu navegador, tá sempre aqui. E é isso, cara, obrigado mesmo. E, pô, a palavra é sua aí. Se você quiser mandar um salve, um beijo pra Xuxa aí. Vou mandar um beijo pro Xuxa. Tem um cara no time lá que tem o apelido de Xuxa. Olha ele! Então, cara, pô, obrigado a vocês por terem chamado. E isso é interessante porque trazer um pouco mais essa visão de negócio, de produto pra esse lado, pros desenvolvedores, pra quem tá mais no lado técnico ali, codando, é legal porque as pessoas, elas têm um deslumbre do que eles podem ser, né, além do que só o desenvolvedor. Então, eu já vi muitos desenvolvedores falarem, pô, mas, cara, eu não me vejo codando a minha vida toda, eu não sei, talvez eu gostaria de ir mais pra parte de negócio, ou gerir pessoas, entendeu? Então, assim, as pessoas, às vezes o desenvolvedor fala, putz, aqui eu vou virar o líder técnico, ou eu vou ser aqui um, vou gerir, vou virar coordenador de um time, vou gerir pessoas, etc. Putz, às vezes não é isso que eu quero. Então, cara, você que trabalha com internet, é uma das melhores, é um dos melhores mercados do mundo, porque você pode decidir o que você vai fazer da sua vida. Você pode ir pra área de negócio, você pode virar técnico pra vida toda, ou você pode gerir pessoas se você quiser. E você tem caminhos ali, caminhos totalmente diferentes do que provavelmente você, você tem hoje, né, você tá executando hoje. E é interessante porque a gente mostra como se fosse mais uma alternativa pra esse pessoal, né. Mesmo porque, mesmo que não tenha interesse em se transformar num PO, num PM, ou o que quer que seja, né, pelo menos você fica conhecendo um pouco mais o trabalho desse cara que fica te importunando toda vez, né. Pô, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, você acha que é legal fazer isso aqui, e etc, né. E mesmo porque também front-end vai morrer, né, você precisa ter uma outra, uma outra produção de bem caro ali, né. Chamou, chamou. Aí, Edu, Edu, dorme com essa, Edu, dorme com essa. Bom, beijo no ombro aí, pra quem não gosta disso aí, foi mal. Que isso. Pode ser um tema de outro podcast aí, né. Se vocês quiserem acabar com o podcast de vocês aí, ficarem mal vistos, vocês ficam à vontade. É só me chamar. Boa, boa. Bom, é isso então, galera. Bom, agradeço também ao Diego aí por participar do programa, mais uma vez, né. Já fez, acho que uma entrevista, né. Já. Acho que nos tempos primórdios aí do Dev na Estrada, certo? Acho que nem sei quantos anos foi, cara, mas faz um tempinho já. Fez, fez com certeza. Eu acho que sim, eu acho que sim. Bom, beleza. Agradeço aí a participação de todos aí. E bom, se vocês tiverem dúvidas, comentários, entra lá no site, no episódio aí, aí embaixo, deixa o comentário aí no Discuss, pra gente trocar uma ideia. Coloca lá, menciona a gente no Twitter, vai estar lá todos os links também de... que a gente comentou, os blog posts que a gente tá falando aqui também. Então, assim, se tiver dúvida, chama a gente aí, beleza? E até o próximo Dev na Estrada, galera. Falou! Valeu, galera! Valeu! Valeu! Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.